Música Alelui ! Alelui ! Alelui ! Je te dis, je te dis, je te dis ! Et là son matin Thingé doctorss, Il est le maraucho de la brigade, El Antimo &iesta ! Meu nome do Senhor da Tramação, estamos à l'honneur de nos apresentarmos o Conselho de Deus. Obrigado por me dar e agradecer a todos os que eu agradeço a todos os que eu agradeço a todos vocês. É no nome de Jesus que eu aprendi a minha vida. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.